Olá, colega. Entendo que é preciso reconhecer que não devemos ficar limitados ou atrelados à vontade do paciente e expõe argumentos para justificar essa posição. Como é um tema controverso, gostaria de saber a sua opinião. Me acompanhe. Olá. No contexto da ortodontia, na busca pela melhor técnica, é um tema recorrente entre profissionais e pacientes. No entanto, essa pergunta, embora comum, não capta a essência da prática ortodôntica. Na realidade, as técnicas disponíveis são diversas e cada uma oferece recursos específicos que atendem a diferentes necessidades. Assim, é fundamental compreender que a técnica por si só não é um fim, mas sim um meio para alcançar um objetivo. A eficácia de uma técnica ortodôntica não repousa unicamente em seus méritos técnicos, mas também na forma como ela se alinha aos objetivos do tratamento e às necessidades individuais do paciente. Como profissionais, devemos nos perguntar o que estamos tentando alcançar. Essa reflexão nos leva ao aforismo, não importa a cor do gato, desde que ele coma o rato, sugerindo que o foco deve estar no resultado final e não nos meios para alcançá-lo. A compreensão e a interpretação das necessidades do paciente são cruciais para uns. O objetivo pode ser puramente estético, enquanto para outros pode envolver a correção de comprometimentos mais, digamos, complexos. O desafio reside na identificação e no entendimento dessas necessidades, que são moldadas por uma matriz cognitiva individual. Isso deve ser reconhecido. A qualidade da informação disponível desempenha um papel fundamental nas decisões de tratamento. É imperativo que os profissionais não se tornem subservientes aos desejos dos pacientes, sem considerar o quadro clínico mais amplo. A escolha de uma técnica deve ser guiada por uma compreensão aprofundada nos objetivos do tratamento, e não apenas pelo desejo de satisfazer expectativas muitas vezes limitadas. No arsenal ortodôntico moderno, técnicas como o uso de bractes autoligados, fios de aço de secção transversal progressiva e sistemas de ancoragem avançados, como mini-plantes ou mini-placas, representam avanços significativos. Mais recentemente, os alinhadores estéticos têm oferecido uma alternativa para procedimentos mais simples. Cada técnica tem suas possibilidades e limitações, e é preciso reconhecê-las para fazer a escolha mais apropriada para cada caso. Importante lembrar, no meio de todas essas ofertas, a fisiologia é uma constante. Ela é uma só. O conhecimento profundo dos princípios terapêuticos é essencial para navegar com sucesso no vasto campo das opções ortodônicas. E, então, o que você pensa a respeito? Além disso, se você tem sugestões ou temas para os próximos vídeos, é só sugerir e colocar aqui embaixo. Estou sempre aberto a sugestões. Para acompanhar minhas próximas publicações, convido-o a seguir meus canais no YouTube ou no Instagram, e a sua presença será muito bem-vinda. Um forte abraço.